Professores mantêm o amor pela profissão e se reinventam para ensino à distância durante a pandemia. Veja a seguir. Além de ler, escrever, ensinar teorias e conteúdos, os professores transmitem valores que carregamos para o resto de nossas vidas. Quem não lembra da primeira tia do primário? Ou daquele professor que foi fundamental para a nossa formação na faculdade? Essa é a profissão que forma todas as outras. E nada mais justo do que ter um dia para homenageá-los. Mas para ser um mestre, é preciso ter vocação. Afinal de contas, ensinar é uma arte. A Juliana, por exemplo, sempre quis dar aulas. Desde criança, eu sempre sonhei em ser professora. Eu sempre olhei para os meus professores com muito carinho. E sempre admirei muito esse trabalho. E eu pensava assim, um dia eu vou ser professora e eu vou tentar ser a melhor professora do mundo. O sonho da Juliana se concretizou. E se antes o desafio era grande, agora, durante a pandemia, a luta ficou ainda maior. Eu gostaria de ouvir um pouquinho aí de vocês, qual é a experiência de vocês sobre o tema. Com esse isolamento social, com a pandemia, está sendo muito difícil para todo mundo. Mas também tem sido um momento de aprendizado, né? De adaptação às mudanças, de inovação. E eu tenho aprendido demais com essa nova fase, com esse novo momento. A Cláudia é apaixonada pela profissão e fala sobre as maiores dificuldades na pandemia, especialmente para a rede pública de ensino. Nós temos muita dificuldade em fazer com que os alunos estejam presentes 100% nas plataformas online. E eu nem digo isso porque eles estão com preguiça ou não querem estudar. Mas porque a maioria dos alunos, principalmente os alunos de escola pública, eles não têm acesso à internet. Tudo isso acho que acarreta uma dificuldade muito grande para os alunos estarem participando, participarem ativamente da plataforma. E se tem uma coisa que os profissionais sentem falta é da sala de aula, do contato com os alunos. É o caso do Luciano. A gente perde aquele olho no olho, a gente perde a presença do aluno estar ali, né? Muitas vezes o jeito que ele está olhando, você percebe se ele está com dúvida ou não. Você consegue ajudar ali mais imediatamente, né? Matérias práticas também, que você está ali para ajudar o tempo todo. Tivemos problemas, mas também tivemos benefícios. E acho que o que importa é que a gente está conseguindo levar isso adiante, né? Está conseguindo fazer com que a pandemia não pare a gente, né? A gente continue aí firme e forte. É, para esses profissionais não existem obstáculos. Qualquer lugar é válido quando o assunto é se aprimorar cada vez mais e passar conhecimento. Sendo presencial ou online, seja para ensinar jovens, adultos ou idosos, os mestres sempre dão conta do recado e merecem todas as homenagens e todo o nosso respeito. A todos vocês, o nosso muito obrigado!